E aí, pessoal, eu sou o professor Luiz, eu sou o professor de inglês do quarto ano do Instituto Educacional São José. E hoje, pessoal, a gente vai para a nossa aula de número 4, ok? Quero todo mundo com o livro na mão, a gente vai usar bastante o livro, traga um caderno também, lápis, borracha, que a gente vai precisar de tudo isso, ok? Bora lá? Bora ver como é que está o nosso conteúdo desse mês. Olha só, pessoal, hoje a gente vai tratar de homework and activity. Hoje a gente vai finalizar algumas atividades no livro, ver as nossas últimas atividades, fazer as correções, ok? Então, a nossa aula hoje é só mesmo de prática de atividades e correções, ok? Bora lá? Olha só. Antes da gente iniciar, vamos lembrar rapidinho o que a gente viu. Nós vimos sobre as negative forms e as interrogative forms na aula passada. Então, vamos conversar um pouco sobre essa negative form. Vamos dar uma lembradinha. Olha só. Nós vimos que as frases na forma negativa em inglês, a gente precisa adicionar alguma coisinha. Vamos dar uma olhadinha. Nessa frase aqui diz assim, ó. I am not reading. I am chatting online with Zoe. Olha só. I am not reading. I am chatting online with Zoe. Ou seja, o que a gente adiciona nessa frase para ela se tornar uma frase negativa? A palavrinha not, ok? Not. Lembrando, a gente usa esse not quando a gente está falando de nós mesmos, ok? Nesse caso, a frase quer dizer o quê? Ela diz assim, eu não estou lendo. Eu estou conversando online com a Zoe, ok? Então, a gente adiciona esse not para identificar que está na forma negativa. Olha só esse outro exemplo aqui, ó. Olha só a diferença entre uma frase e outra. Quando eu vou falar de outra pessoa, a gente tem que utilizar o singular, né? E o singular é o isn't. Então, quando eu digo que ela não está estudando, a gente usa isn't. Agora, por exemplo, lá de baixo. Que está certo. Que ela está dormindo. She is sleeping. Então, a gente usa o is, ok? Esse is aí é para indicar que é a forma afirmativa. E o isn't indica que é na forma negativa, ok? E nessa daqui, olha só. They aren't playing soccer. They're watching TV. O que essa frase está dizendo? Eles não estão jogando futebol. Eles estão assistindo TV, ok? Olha só. Então, como eu estou utilizando they, quer dizer eles, é plural. Então, a gente precisa utilizar o are. They aren't playing soccer. Eles não estão jogando futebol. They're watching TV. Olha só lá de baixo. Não tem, né? Esse aren't. Então, they're watching TV. Eles estão assistindo TV. A gente só utiliza o isn't, o not, o aren't. Tudo na forma negativa, ok? Então, não esqueçam. Para identificar a forma negativa, temos que ter o not, o isn't ou então o aren't, ok? E aí, como é que é? E a forma interrogativa? Como é que a gente vai fazer essa pergunta? Como é que a gente vai responder frases em inglês? Bora dar uma olhadinha? Olha só. Vamos prestar atenção nessa imagem aí. Maria is cooking. Maria está cozinhando. Nós temos aí. Yes, she is. No, she isn't. O que vocês acham? A gente já viu, né? Que é. Yes, she is. Sim, ela está cozinhando. Então, olha só. Para a gente fazer uma pergunta, a gente vai fazer duas coisas. A gente troca a posição do verbinho com o sujeito. Em vez de fazer com Maria is, a gente faz com is Maria. Aí, is Maria cooking. E bota o ponto de interrogação. Então, troca essas duas palavrinhas, coloca o ponto de interrogação. E para a gente responder, a gente tem que responder de acordo com a pergunta. Se a pergunta tem is, a gente vai responder com is. Se a resposta é yes, a gente coloca yes, she is. Sim, ela está. E aí, a gente vê algum tipo de resposta que a gente dá com o yes. A gente pode, se estiver falando de você mesmo, de I. Então, é yes, I am. Se estiver falando de ele. Yes, he is. Dela. Yes, she is. Ou de outro objeto. Yes, it is. Yes, they are. Se for várias pessoas. Yes, we are. Se você estiver entre várias pessoas. Yes, you are. Quando estiver falando de uma pessoa na sua frente. Então, cada uma dessas aí são os tipos de respostas que a gente vai dar para a forma do yes. A forma afirmativa. Quando a gente for responder uma coisa com o yes. Quando a gente for responder com o no, a gente tem que colocar o not. É a mesma coisa, só que com o not. I am not, he isn't, she isn't, it isn't, they aren't, we aren't. Lembrando que a gente usa o isn't quando é singular e o aren't quando é plural. Ok? Não vamos esquecer. E aí, pessoal, nós tivemos duas atividadezinhas no livro para casa. Olha só. English Book, page 46, question 7. And English Book, page 47, question 8. Vamos responder essas duas atividades agora, pessoal. Bora lá? Olha só. Vamos começar com English Book, page 46, question 7. Na página 46, na questão número 7. Olha só. Temos aí uma imagem, bem legal. E aí temos uma frase embaixo, você circular a forma certa. Olha só o que essa frase está dizendo. Liz is, ou isn't, dancing hip hop. Primeiro vamos identificar a Liz. Cadê a Liz? Ela está ali pertinho do cavalo, né? Fazendo uma mãozinha assim no cavalinho lá. Então, ela está ou não está dançando hip hop? Dancing é dançando, né? Ela não está dançando hip hop. Então, aí, a gente circula o isn't, ok? Liz isn't dancing hip hop. Ou seja, é isso que a gente vai fazer. A gente vai circular se alguém está ou não está fazendo aquela ação. Ok, pessoal? Entendido? Número 2. Taylor is, ou isn't climbing a tree. Climbing a tree quer dizer escalando uma árvore. O Taylor é esse meninozinho aí que está todo agarradinho na árvore. Estão vendo? Então, sim, ele está escalando a árvore. Então, Taylor is climbing a tree. Ok? Bem fácil. E agora? Tom is, ou isn't, doing high hopes. High hopes, pessoal, é pular corda, né? Então, vamos procurar ali. Ele está lá em cima amarrado numa corda. Então, tem sim a ver com corda. Então, Tom is, doing high hopes. High hopes pode ser tudo que tem a ver com corda. Brincadeira com corda, escalar com a corda, ficar agarrado lá em cima numa corda. Então, ele está lá, né? Brincando com as cordas. Então, Tom is, doing high hopes. Ok? Próximo. Tina is, ou isn't skateboarding. Skateboarding é andando de skate, né? Então, vamos procurar Tina. Ela está aí, né? Na pista, andando de skate. Ou seja, Tina is skateboarding. Ela está, sim, andando de skate. Próxima. Steve is, or isn't riding a bike. Riding a bike é andando de bicicleta. Vamos procurar. Olha só onde é que o Steve está aí, pessoal. Ele está em cima de um cavalo. Lá no cantinho ali, em cima do cavalo. Ou seja, ele não está andando de bicicleta. Ele está andando a cavalo. Então, Steve is not riding a bike. Ele não está andando de bicicleta. E aí, a próxima. Pat and Sandy are, ou aren't, playing tug of war. Ó, Sandy é essa meninazinha segurando de um lado. Pat é a segurando do outro. Ou seja, elas estão, sim, brincando de tug of war, que é cabo de guerra. Então, Pat and Sandy are playing tug of war, ok? Que é cabo de guerra. Ok, pessoal? Então, vamos para a nossa próxima atividade. Agora é English Book, page 47, question 8. Na página 47, questão 8. Vamos ver como é que é? Olha só. Nós temos aí uma imagem de alguma coisa que está acontecendo e tem um pequeno textinho. Vamos ver o que é que esse textinho está dizendo. Vamos lá. Olha só. Dear Diary, querido diário. Today is a special day because it's my birthday. Ele está dizendo que é um dia especial porque é o seu aniversário. I am in the park with my family. Eu estou no parque com a minha família. My dad is cooking and mom is helping him. Olha só. O que é que o pai dele está fazendo? Cooking, né? O pai dele está cozinhando e a mãe dele está ajudando. Está o ajudando. We are having a barbecue. Barbecue, pessoal, é churrasco. Então, eles estão fazendo um churrasco. My sister Alice is playing with her dolls. Olha só. A irmã Alice, que é a Alice, ainda está brincando com as dolls. Dolls são bonecas. My brother Rick is playing frisbee. Olha, o outro irmão, o Rick, está brincando com o frisbee. Que é aquele discozinho que a gente joga assim, né? My cousins, Jane and Mike, are playing volleyball. Olha, cousins são os primos. Os meus primos, Jane and Mike, estão playing volleyball. Jogando volleyball, né? I am writing in my diary. Olha só. Ela está escrevendo no diário, certo? Everybody is happy. It's a beautiful day. Todos estão felizes. É um dia lindo. Meg. Então, quem assina a carta é a Meg. Vamos ver direitinho o que é que essa questão está pedindo. Olha só. Number one. Is dad cooking? É uma pergunta. O que é que ele está perguntando? Is dad cooking? Cooking a gente sabe que é cozinhando, né? Será que o pai dela está cozinhando? O que é que vocês acham? Lembra lá do texto. O que é que eu disse? Será que ele está cozinhando? Será que ele não está? Se ele está, é yes, he is. Se ele não está, é no, he isn't. Mas, e aí? Ele está ou não está? Vamos ver? Olha só. Yes. Yes, he is. A primeira coisa é no comecinho do texto. Sim. Ele está cozinhando. Próxima. Is Alice playing with her dolls? Alice está brincando com as bonecas? E aí? Eu também falei no texto. O que é que vocês acham? Yes ou no? Olha só. Yes, she is. Ela estava lá brincando com as bonecas. E agora? Are they having a barbecue? Are they having a barbecue? Expliquei, né? Barbecue é o quê? Churrasco. Então, having é o verbo de algo que está acontecendo. Então, eles estão tendo ali, está acontecendo um churrasco. Yes, they are. Ou no, they aren't. Olha só. Yes, they are. Lembra que eu falei que estava acontecendo um churrasco. E agora, number four. Are Jane and Mike playing frisbee? Are Jane and Mike playing frisbee? E aí? A Jane e o Mike estão brincando com o frisbee? Será que a Jane e o Mike estão brincando com o frisbee? Pode olhar no texto de jeitinho lá e ver se é eles mesmo. Olha só. No, they aren't. Era o outro irmão que estava brincando com o frisbee. Não era Jane and Mike. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai fazer atividades no livro, ok? Quero todo mundo continuando e prestando atenção contigo aqui, que a gente vai continuar com as atividades do livro, as que faltam para a gente terminar esta unidade. Ok? Agora vamos fazer juntos aqui na aula online. Beleza? Vamos lá. English Book, page 48, question 9. Bora ver? Olha só. Tem um pequeno textinho no livro de vocês. Olha só. Nesse textinho, está faltando algumas coisas para a gente completar, mas os verbinhos estão aí entre parênteses. O que é que a gente vai fazer? A gente vai completar de forma correta, utilizando o ing. daquilo que eu expliquei para vocês, do que está acontecendo agora. Mas também a gente precisa colocar o verbinho, se aquilo é singular ou se é plural. Então, eu vou explicar direitinho para vocês. Olhem só neste primeiro exemplo aí. Olha só. How are you? We are having a great time. Olha só. É uma carta para a Miley, né? Então, ele pergunta, como é que você está? Nós estamos tendo um momento incrível aqui. Então, ele continua dizendo. We are orbiting the earth. Nós estamos orbitando a Terra. Ou seja, nós estamos lá no espaço, dando uma volta ao redor da Terra. Aí, era para completar com write. E aí tem assim. I am writing. Olha só. Então, o write foi colocado writing, com ing, certinho. E foi utilizado o am, que está falando de você mesmo. Sempre que tiver o I, a gente coloca am. Ou seja, I am writing this email. Eu estou escrevendo este e-mail. E aí, a gente vai começar a responder. Olha só. Leo é o Leo, né? E aí tem aí. Clean. Clean é o verbo limpar. A gente vai precisar colocar o ing nele. Mas o Leo é uma pessoa só. Então, a gente tem que utilizar o singular e esse verbinho com ing. Olha só como é que fica. Vamos ver. Leo is cleaning the ship. Ele está limpando a nave. Olha só. Se vocês prestarem bastante atenção, é muito simples a gente responder essa atividade aqui. A gente vai só colocar o nosso verbo in you. No caso, aí é o clean. E colocar junto com o verbo se ele está no singular ou no plural. Não esquecendo de colocar o ing no final. Nós temos o verbo speak, o verbo eat, o verbo not work, que indica que é negativo. E o verbinho take, ok? Se vocês quiserem pausar o vídeo agora, tentar fazer sozinhos, e depois ver como é que o tio corrige, é ótimo. Aí vai ser muito melhor para vocês praticarem. Ok? Então, pausem o vídeo agora, façam a atividade, e aí depois a gente volta. Ok? E aí, fizeram? Ótimo. Então, agora vamos fazer a correção junto com o tio. Vamos lá. Se vocês não fizeram, pausem aí e façam, ok? Mas se vocês já fizeram, ótimo. Vamos lá responder. Vamos continuar. Olha só. Leo is cleaning the ship. O Leo está limpando a nave, né? The ship engine, o motor da nave. And Lucy, olha só, Lucy. O que a Lucy está fazendo? Speak. Speak é o verbo falar. Então, olha só. Lucy é só uma pessoa, né? Então, fica Lucy is speaking on the radio. A Lucy está falando no rádio. Junior, aí tem assim, eat. Eat é o verbo, ó. Comer. Olha só. Junior is eating his lunch. O Junior está comendo o seu almoço. Rose, our robot. Olha só. A Rose, nosso robô. Aí tem aí, not work. Not work é não trabalhar ou não funcionar. Então, já que é negativa, a gente precisa colocar isn't, ok? Isn't, porque é a forma negativa, igual a gente viu. Então, our robot is not working. Ela não está funcionando. Is not working, ok? Não está trabalhando, não está funcionando. Oh no, she... Aí tem aí, take. Take é o verbo pegar, né? Como é que fica? She is taking my lunch. Ela está pegando o meu almoço. Então, com muito amor, that é uma carta, né? Então, olha só. Como é que fica? Vamos prestar atenção direitinho. Cada uma dessas aí, a gente está utilizando junto com o ing, ok? E o verbinho is. Então, é muito simples. É só colocar o is, porque todas elas eram singular, e adicionar no final o ing, ok? Bem tranquilo essa daí. Agora é o seguinte. Essa já está questão 10, ela é mais fácil ainda. Você vai ver que agora você vai ter uma cartinha de resposta de quem recebeu aquela outra carta que a gente acabou de ler. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vocês vão desenhar nesse espacinho aí do computador qualquer coisa que vocês entenderem desse textinho. O que é que o tio vai fazer? O tio vai ler o textinho agora todo em inglês, sem explicar nada. Primeiro eu vou ler todo em inglês, e aí o que vocês entenderem do que o tio explicou, aí vocês vão desenhar, ok? Depois que eu ler o texto em inglês, eu vou explicar o que o texto estava falando, aí você viu se o desenho que você fez fez sentido com o que estava no texto, ok? A hora de praticar o listening. Vamos ver, vamos escutar em inglês e prestar direitinho atenção ao texto. Bora lá? Olha só, o que é que o texto está dizendo? E aí, o que será que está acontecendo? O que será que esse textozinho quis dizer? Se você entendeu, ótimo. Qualquer coisinha que você entendeu, você pode desenhar nessa partezinha do computador do lado, porque é uma ilustração do texto, ok? Se você não pegou direitinho, faltou entender direitinho, então, bora ver o que é que o texto está dizendo contigo agora. Olha só. We're staying with grandma in Miami. Ou seja, nós estamos na casa da vovó em Miami. We're home today because it's raining. Nós estamos dentro de casa hoje porque está chovendo, raining. Mom and Aunt Susan are talking in the kitchen. A mãe e a tia Susan estão conversando na cozinha. Jenny isn't working because she's sick. A Jenny não está trabalhando porque ela está doente. Bob is watching a DVD. We all miss you. E o Bob está assistindo um DVD. We all miss you. See you soon, Miley. Vejo você em breve, Miley. Olha só. Então, muitas coisas estão acontecendo nesse texto, pessoal. Tem muita ação aí. Você pode escolher só uma dessas. Não importa. Qualquer uma dessas aí que você quiser, você escolhe e você desenha no computador, ok? É bem simples. É bem tranquilo, ok? Aqui é só o textinho de novo para vocês prestarem atenção. Se vocês quiserem, podem pausar, dar uma olhadinha no texto. Pode olhar também no livro. É o mesmo textinho do livro. Não tem nenhum probleminha, ok? Então, agora vamos para a nossa atividade de casa. Olha só. Nós temos uma coisinha muito importante. A gente tem uma observação que até está aí na tela, que eu vou já explicar. Olha só. English Book, page 49, question 11. Livro de inglês, página 49, questão 11. Olha só. Use the verbs. One, sleep. Two, watch. Three, play. Four, read. Five, eat. Vocês vão completar igualzinho a gente fez naquele texto. Utilizando o ING. Só que aí vocês vão precisar desses verbinhos aí. Esses verbinhos aí, pessoal, estão no áudio do livro. Se vocês tiverem um CDzinho e poderem escutar o áudiozinho corretinho, do lado da questão tem o número do áudio, é melhor ainda. Mas se vocês não têm um CD e não podem escutar, não tem problema. Você vai utilizar esses mesmos verbinhos que estão aí na tela, ok? Number one, sleep. Number two, watch. Number three, play. Number four, read. And number five, eat. Number five, eat. Ok, pessoal? Então, isso daí vai ajudar bastante na hora de vocês responderem a tarefinha, ok? Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido a aula de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo aí. Dizer um comentário para o tio, que o tio sempre lê. Não pode responder, mas sempre lê, ok? Então, beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.